Hoje a gente vai testar esse mouse aqui que ele é novo, a gente tem que jogar uma gameplay com bots né, porque com, como é, você já sabe, online, online vai ter meio de dificuldade porque a gente não, a gente vai, não vai ver direitamente como a gente vai ver, a gente vai colocar aqui no extra, A gente vai dar uma corte aqui quando der o jogo, já volta no expert em, gente já estamos começando aqui, começou uma partida no watch no expert e vamo lá gente, vamo ver se a gente vai conseguir ganhar nessa porra, de caralho, nada, vou STR, não, CT, 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 tá dando isso, vamo ver. Gente, a gente está jogando aqui no extra e... Meio 1427, meio 1427 e vamos lá. A gente vai gritar. Que merda, eu estou atrapalhando vocês. Eu vou mudar de posição, gente. Merda, não me deu. Gente, infelizmente não conseguimos. Ah, que bosta essa posição, velho. Não, acabou. Opa. Ah, que droga, que saco. Que merda, velho. Ai, velho. Mentira. Gente, a gente vai... Os técnicos... Meu mouse está esse aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Agora sim, filho da puta. Filho da puta. Trolei, gente, trolei. Eu não vou fazer mais isso. Colocar isso aqui, no mouse, aqui. Aqui. Opa. Vamos ver se está conseguindo... Ah, velho, eu não estou conseguindo gravar, velho. Ah, que droga. Não tem nenhum apoio aqui, velho. Ai, meu pai amado. Ai, velho, não tem que ser assim mesmo, hein. Ai, mano, fica... Eu vou tirar o casaco. Acho que o casaco está atrapalhando. Bom, vamos ver. Agora sim, meu amigo. Agora sim, é isso que eu chamo de qualidade. Isso não é de qualidade, né? E vamos logo para o vídeo, porra. No easy. A gente vai dar um corte quando eles vão ver. Voltar. Não, no easy não. Vai ser no expert. Vamos lá. Vamos jogar no expert. A gente está começando aqui. E a gente vai jogar uma partida. Mita. Com certeza agora. Vai jogar aqui. Clássica, clássica, clássica. D2X2. 2X2. Bom. Eu estava vendo, eles estavam gravando. Porra, porra, porra. Batei um. Batei um no expert. Merda. Outros no expert são muito bons. Vamos ver se vai parar. Ai, meu Deus. Quero também muito tiro. Batei, beleza. Merda. Batei na faca, ó. Não, 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 não. Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar. Esgraçado. Morre, 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 morre. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ver o que o cara vai fazer. Vamos ver. Ó, tá sem skin. Tá padrão. Vai lá. Vai lá, porra. Vamos lá. Caralho. Não parece que tá no expert isso, hein? Tá, mas tá no expert, gente. Eu me lembro de colocar no expert. Cara, 1x5, velho. Se ele vai fazer um x5, esse ferris... Ah, vai. Boa, ganhamos. Porque a bomba não foi plantada. E... E, 4, 3, B, C, B, 8. É, bomba. Olha a bomba. Olha a Xandau. Putz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Zazô. Ai, não dá. Vou tomar, ó. Aqui, ó. Opa, o Jim já fez um masquil ali. Vem. Nossa, o Jim tá fazendo o que isso? Que isso, mano? É isso que eu chamo de qualidade, porra. Porra, eu quis 3kg, hein? Porra, olha o Jim. Oitinho ali. Matei o primeiro. Nossa, o Domingo passou numa fuça, velho. De 12 indo por cima. Porra. Ai, des... Nossa. Caraca, caraca. Nossa, eu tô... Ai, não te encontro de vida. Ainda bem que ele acabou a partida. A gente vai ser a última partida dessa aqui, gente. A gente vai jogar aqui, ó. Bora, ó. Tá. Faz a faca, ó. Vou ir pelo outro lado. Só. Opa! Opa! Ganha. Hum! Tomei o... Calma. Ai, meu Deus Tomei Pô Iliote Vamos lá Não, eu vou jogar cinco partidos Cinco partidos, tá Vamos ver que Ih, rapaz Se o Iliote ganhar, velho 1x2, hein Isso não é bravo Opa, vai passar ali e vai tomar bala, hein Iliote, você tá te avisando Vai tomar bala Ai, porra Que que é isso? Porra, esses bostas estão no Edper Mano, é tão no Edper essa bosta Eu coloquei essas bostas no Edper Boa Ela foi na bomba, gente Ela vai ser a última partida A gente vai jogar agora de, ó AWP, gente AWP Vamos aqui, ó Começar, ó Vem Opa Vem Os caras não vão vir Opa, o Ferris matou um Ó, quem passar aqui, ó Vai passando a faca Desgraçado Batei Batei, beleza Boa Porra Não fui eu que matei É Vamos jogar, gente Mais uma Mais uma Pra comentar Pra completar 10 minutos de vídeo 10 bostas no Edper Vem Vem Ai, que medo Olho do humor Nossa, não escape, gente Não escape Putz, 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 putz Ah, morri Ai, 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 ai Ai, doido Sabe essa partida logo, porra Vai tomar Vai tomar uma Uça Ai, velho A gente vai plantar Toma Mais uma Mais uma, gente Mais uma Comendando falar Esse aqui O mouse, hein Mouse da Taquimut B4V O concreto da Scout Scout, velho Filma de Scout Porque eu sou monstro Monstro Arma Pro do CS Scout Vem Vem Tô de Scout, rapaz Arma mais difícil De controlar De todas Não É pra mim, né Tomou Putz Putz Que pariu Nossa, que ela tá pulando Boa Boa Gente Espero Sejam gostado Deixem um gostei Falou Esse é o mouse aqui, ó E falou Valeu A galera Dixem um gostei